Olá, galera! Eu sou o Fábio Finil, passando aqui para dar uma dica de vocês. Prova do IFRN, prova do exame de seleção. Teorema de Pitágoras é um assunto que sempre cai. Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Todo mundo lembra dessa relação. Significa que o quadrado construído com as medidas da hipotenusa, se você somar os quadrados construídos sobre os catetos, vai dar o mesmo valor. Tá certo? Além do teorema de Pitágoras, a gente tem duas relações importantes. Relações dos triângulos Pitagoras. Quais são esses? Se existem dois triângulos Pitagoras, o triângulo de lado 3, 4 e 5, que é muito conhecido, todo o triângulo cujos catetos forem proporcionais a 3 e 4, a hipotenusa vai ser proporcional a 5. O outro triângulo Pitagoras é o triângulo de 5, 12 e 13. Então, todo o triângulo que for proporcional a 5 e 12, a sua hipotenusa vai ser proporcional a 3. Relação de cateto metade. Todo o triângulo retângulo, cujo cateto menor seja a metade.